Que isso cara, ta parecendo um fio preto ali na fila do caçador pra mim Olha lá vei É lá, tem um fio preto ali vei, que é isso? Você viu como se fosse uma linha preta do nada? Carro de petróleo preto Carro de petróleo preto Carro de petróleo Carro de petróleo Carro de petróleo